Vídeo de hoje vai ser relacionado a MC Orochi e a SP Então rapaziada, o Orochi meio que desabafou né Essa situação e tal De que tipo assim, ah porque quando o artista É negro e tipo Não tá na televisão a parada funciona Diferente, tá ligado Ficou bem revoltado, vou colocar aqui um trecho dele falando Mas antes, deixa o like no vídeo Tá rolando o famoso melzinho árabe Quem quiser mano, se inteirar e tomar o bagulho Só clicar no primeiro link da descrição Comprar a loja safety O bagulho ali é útil fio, esquece Apesar de pegar a visão do Orochi falando Fala rapaziada Então tô puto, tá ligado Com uma questão aí que me fez repensar meu lançamento Que seria esse agora o Reis da Revoada Devido a essa onda aí de preconceito Com a rapaziada do funk E com alguns amigos do rap aí também, tá ligado Então acho que a gente deveria repensar Por que que quando o artista negro Que vive a parada, que vê no dia determinadas coisas E tá ali no meio de uma realidade Ele é visto como uma pessoa que faz apologia Por ele tá relatando aquilo que ele vê E um ator que de repente tá na novela das nove Ele não sofre a mesma questão Tá ligado Então tô preocupado, tá ligado Tô com receio aí de fazer esse lançamento Porque a parada tem um linguajar de rua Relata a nossa realidade E por muitas vezes, mano Vem rolando essa criminalização aí, tá ligado A nossa arte tá sendo vista como suja Tá ligado Sendo que nós estamos falando a verdade E as pessoas que não vivem um bagulho A elite, né A elite, os diretores ou os atores que não vivem isso Aí quando você vê numa novela Uma pessoa, ele tá atuando A arte, a maneira Quando tá num filme, quando é Hollywood Quando é um branco Bá, cinema, bá, fazendo bagulho Pode fazer E nós na música não podemos Porque aí não é arte, é apologia Então isso me fez repensar sobre esse lançamento Tá ligado Porque não é só lá em São Paulo Aqui pelo Rio de Janeiro Isso vem acontecendo há muito tempo Aconteceu com o Renan da Penha Com o Puzo do Rudo MC Cabelinho, MC Maneirinho Entendeu Vários amigos sofrendo por essa mesma questão Então isso me fez repensar um pouco Sobre esse lançamento aí Tá ligado Então rapaziada Pra finalizar Vou colocar aqui o próprio PK, né Não pode parar Ele falando mais ou menos Do ônibus que bateu de propósito na Porsche Pega a visão Mano, aí vou falar pra tu Aí tá, peguei o cavalo branco Aí tô indo buscar mamífero Tranquilão Grávido da testa Aí viado Qual é? Mamífero Mas é muito bom Ele tá falando uma história séria Ah, já quei? Fui buscar o mamífero Não, mas o bagulho Esse dia eu fiquei revoltado Bagulho como? Aí eu fui Tranquilão Buscar o mamífero Aí veio o maluco Era mão dupla O maluco dando ré aqui na outra mão Pau Deu um talinho no meu carro Na Porsche Na Porsche Não foi nada demais, mano O bagulho só deu um arranhãozinho Aí eu já era, tranquilidade Puliu, saiu Parei o meu carro O maluco parou atrás Começou a desenrolar comigo Contou a história triste Eu sou sensível Fiquei sensibilizado, mano Já tava falando Mano, tranquilão, mano Fica com Deus Vou resolver isso aí Vai trabalhar O maluco falou que era Uber O caralho Sempre quando acontece algum bagulho, mano Eu coloco logo meus pais no lugar Tá ligado? Da pessoa Falo, caralho Podia ser meu pai fazendo essa porra E aí ia se fuder Eu consigo resolver sozinho, boa Tá ligado? Não, tipo assim Pra não querer fuder os outros Tipo, não, mano Tu vai pagar essa porra Eu sei como é, mano Foi sem querer É, tá ligado? E aí Já é, mano Tava abraçando o cara já Pô, irmão Toma aqui sem Na moral Tava triste já com a história O cara que falou Pô, acabei de pegar o Uber O carro de volta Sou Uber, caralho Tô aí na correria Pá, não sei o que Eu falei, mano Tô tranquilão Fé em Deus Vai lá, pá Mas nisso, mano Nós tava parado aqui na lateral Porque o Quando tem problema de acidente Tem que resolver no local Se não já Dá outra regra Outra lei Bagulho de seguro Pai, o caralho Tá ligado? Então tem que ser no local E nisso os dois carros Tavam parados aqui No cantinho da rua Mão dupla Tinha a rua toda aberta Aí veio o maluco Isso normal Fluxo fluindo normal Mas veio o maluco Do ônibus Começou a meter aquele Farol alto Nem farol Aquele Tá ligado? Que o ônibus mete A buzina é essa porra Eu acho Aí foi metendo Pra passar Eu fiz assim pro maluco Aí o maluco Olhou pra minha cara Virou o carro E BAU Bateu No meu carro Ah, para Foi isso aí Que você fez um vídeo Que você saiu correndo Fui atrás Busquei Fui atrás Parceiro Tá maluco É que eu não sei Mas ele arregaçou O seu carro Não, arregaçou não Mas ele fez de maldade Mas foi maldade O pior é que Foi por querer Não foi bagulho Tipo igual o cara do Uber Filha da puta Foi por querer Ele olhou na minha cara Olhou no meu olho Falou Eu vou te fuder É agora É agora Falei Tá maluco Eu cria do TJ Filha da puta Tu tá é fudido Moleque Eu não vi mais nada Não pensei mais em nada Deixou o cara lá Ele foi assim Moleque O maluco bateu E saiu voado Eu não sei também O que ele pensou na cabeça Bateu numa pote E acha que ia sair de boa Mano, eu não sei Ele pensou que eu era Filho de pica Alguma porra Tá ligado Pessoal Vai ficar por isso Playboy Caralho Aí mano Caralho Eu comecei a correr Atrás do maluco A pé Vum, 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 vum Meu chinelo Mas na moral Se eu tivesse com uma camisa Com um número Eu ia tomar multa Tem foto Tem foto Tem vídeo Caralho Tem foto Você tá com ele Deixa eu ver por favor Você vê ele correndo Você falou Olha esse louco Ele gosta Ele foi tirar foto Da placa do ônibus Tá ligado Ué Essa foi a parte Que o chinelo saiu Ué mano O meu chinelo Era mais caro Que o conserto Mas eu só queria justiça Tá ligado Não dá pra rapaziada Mas tá uma foto Dá pra ver que ele tá correndo Muito Um cara desgovernado Desesperado Saiu um chinelo Depois saiu outro Os cara me perdeu Deixa eu ver Mano Ele ligou pra mamífero Mamífero pegou o carro Foi atrás dele Pra ir atrás de mim Meu carro ficou parado No meio da rua Tá ligado E foda-se E aí eu fui atrás do maluco Viado E todo mundo me gritando na rua Caralho É o PK correndo Ninguém entendendo nada O menor da entrega Qual foi o PK Buzinando Buzinando Aí mano O maluco ganhou na lateral Mano Papo reto Vocês não tem noção Mas em início você tava gritando Não gritando nada Eu tava cego Eu não via Eu tava correndo pelo meio da rua Eu não via os carros Eu não via nada Mano Eu tava na velocidade dos carros Tá ligado Que ninguém Caralho WC Ué mano Bagulho é como É sobrenatural É a lei da raiva Lei do ódio mesmo Eu comecei a correr Eu vou matar Moleque Justiça Aí qual é Papo reto Caralho De justiça Qual é Aí na última curva Ele ganhou assim Aí o maluco do iFood Corre PK Brota Brota Vamo atrás Aí eu subi na moto do menor Enquadramos Enquadramos o ônibus Eu tava cego Eu tava cego de ódio Não é pra fazer isso Eu não ia fazer isso Você correu quantos minutos Assim você acha Uns 5 Não tem ideia Uns 10 minutos Mano Não não 10 minutos é foda Caralho 10 minutos correndo Não mané É 2 minutos Mas tipo assim 2 minutos no máximo Mas correndo pra caralho Não dá pra ter noção Mas é Mano Foi na velocidade de carro Nossa Cê tava É mano Eu não deixei Eu não deixei o ônibus sumir Pô Peguei o cara Aí o maluco Aí na última curva Ele virou a curva O sinal da curva fechou Aí eu podia pegar ele Mas o menor da moto Me resgatou Ainda E os cara só mexeu Porque os fãs Tava falando Ele virou É Como é que foi É bagulho foi de verdade Aí eu já ia matar o cara Aí nisso chegou O mamífero e ele Aí me segurou Tá ligado Mas mesmo assim Aí depois a gente foi lá na empresa Porque mano Não é questão Tipo é questão da maldade Como o cara tem maldade De fazer uma porra Mano Por exemplo Se fosse ele com o meu carro Ele pilotando o meu carro Tá ligado E o cara foi e bateu De sacanagem no carro Tá ligado Olha a merda que ia ser Tá mas cê não Deu nenhum pombão nele Eu ia dar Pô Os cara me segurou Mas aí resolveu o que O cara pagou É a empresa mano Tá ligado Tá aí os cara falou Que ia acertar Mas ainda não acertaram Ó vai morrer Filha da Caô Caô A gente não resolve Vai resolvendo a justiça Caralho Mas você conseguiu Trocar uma ideia com ele Tipo mano Por que você fez isso Não Não deixaram Não deixaram eu trocar ideia Eu não queria trocar ideia Eu queria trocar ideia Com a mão Entendi Aí os cara me segurou Ele mamífero Me segurou Caralho Filha da puta Mas mano Mas é foda Aí eu cheguei em casa Eu fiquei pensando também Pô o cara ainda tá trabalhando O dia todo Caralho Mas não é assim Que esse Não Esse não Tá ligado Então rapaziada O vídeo de hoje é esse Se você viu Se o vídeo gostou Deixe aquele like Não se esquece Se inscrever no canal Ativar as notificações E compartilhar pra todo mundo Valeu Vai tá ajudando Demais meu trabalho Rapaziada Vai tá dando aquela força Mil grau E compartilhar pra todo mundo